Sem choro, amanhã você tá no da feira. Aaaaaaaaaaa! Perdi a chave do caminhão Tamo junto, cambada Opa, canal clandestino channel Diretamente da terra da rainha Como prometido Vamos fazer o Não estou saindo não Porque o caminhão ainda está carregado Eles carregaram só um lado Opa Vamos lá Puxar pro lado de cá Pra descarregar o segundo Segunda parte Deixa eu ter pedestre aí passando Vamos lá Pega um pedaço da calçada Já jogou pro lado de lá Ok Pronto Vai acabar de descarregar o segundo lado Agora O lugar aqui é bem Bem isolado Tá bem Isoado, hein Tá bem Isoado, hein Tá bem Tem quatro Acho que Quatro, cinco deles aqui Só pra olhar Vai fazer pra frente e pra trás O tempo todo É É criança pra todo lado É gente pra todo lado Esse cara Tá na porta da estação Também, né Tá na porta Tchau, tchau 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 Pra gente sair Abriu lá Aí ia limpar o retrovisor ali Mas É muito barato aqui O que é isso? O barrio? Oh meu Deus O barrio? Sons-times it opens for like 1 minute It goes up and then down O barrio é o barrio? O barrio é o barrio, então O barrio é o barrio A barreira fechou de novo por causa da ferrovia Eu vou aproveitar e já vou lá limpar o retrovisor Porque pelo menos eu Eu já vejo ali Vamos lá, agora sim Agora eu estou vendo O problema é quando bate o reflexo do sol Retrovisor embaçado, dá para ver nada, atrapalha Vamos ver se ele vai parar agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem um Havan lá atrás Obrigado O negócio é bem zoado Lojinha deles aí Bom que eles são Eles foram bem disponíveis ali Ajudar, né? Colocar lá 3, 4 pessoas ali fora O rapaz é bem entendido Acho que é o responsável da loja Ele sabia ali Presta atenção no seu limite Tipo assim Ali eu senti firmeza nele, velho O cara sabe orientar, né? Aí passa a bosta do Do shortinho socado no talba e bem Ele não pode, né? Tipo assim Você sente firmeza no cara, né? Olha para mim que eu vou te orientar Ele não fica nos pontos cegos O cara, né? Dá para ele se alontar Alontar, né? Fica longe do caminhão Fica ali, fica lá Corra lá para trás Lá também já olha Mas fica sempre nas posições Que eu estou vendo ele No retrovisor aqui, né? Então tipo assim 100% Valeu os likes aí Para o rapaz lá, né? Aquele ali sabe orientar O caminhão dele na manobra Ali nessas condições ali Que não é fácil, hein? Porque não é o problema Só de fazer a manobra E sair É o problema dos carros Né? Os pedestres que passam Para lá e para cá Por causa do Do Da estaçãozinha de metrô Que tem bem ali na loja deles, né? A loja dos carros É dentro da estação de metrô, né? Dá uma firmeza Sentir firmeza Tipo assim Aí você trabalha legal, né? Nessas condições Você trabalha 100% bem Porque aí você tem uma Uma ajuda ali Que você pode confiar Que o cara sabe O que ele está fazendo Aí junta com o clandestino Que sabe rodar ali O bagulho aqui Para lá e para cá Assim, ó Pá, 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 pá Hi, 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 hi Aí fica massa, né? Ele perguntou A câmera na cabeça Quem que pede? A empresa ou você? Eu falei assim Não, aqui, rapaz É canal clandestino de China Mas aí Eu utilizo os dois, né? Para o canal E se acontecer alguma coisa Né? Tem uma faixa de pedaço Bem aqui atrás Aqui, bonitinha Se acontecer alguma coisa Eu tenho a filmagem, né? Pronto Ele, não, não Tá certo, tá certo Aí eu contei para ele de novo O negócio da situação Da igreja lá Que o cara veio Encher o saco lá Falando que eu tinha Tocada Encostado na igreja dele E eu estava filmando Então, peraí Ajudou Acho que isso aqui É a fábrica Da Badweiser, ó Ou fábrica Ou distribuidora Acho que é fábrica mesmo, né? Ah, Badweiser Tá aqui, ó No meio das casas aqui, ó Você poderia colocar Uma fontezinha aqui Com a torneira, né? Para os moradores aqui Lá e Encher o copão, né? Campinho de futebol E é grande aí, ó Não, não, dois, né? Tem dois campos aí, ó E agora South Circular São oito horas e seis minutos Temperatura quatro graus Na nossa nova Lebrameste Cinco, quatro graus Quatro, cinco Cinco, quatro Quatro, cinco Tem que voltar lá na empresa Agora vamos Ou melhor Vamos descer lá no porto Recarregar É... Eu tenho que parar na empresa Para encher o tanque do Adeblu, né? Que está completamente vazio Vamos ver a placa ali Para M25 M3 Southwest Eu não entendi muito bem aqui não Porque Rechem-on Acho que é a esquerda ali, né? Vou pegar a esquerda aqui Vai passar, vai Vai passando colado no áudio do cara ali Olha o Mercedão pegando o espelho, ó Tocar direto aqui, né? Penso eu, sei lá Navegador tá falando ali Mas ali tava vendo a rodovia tá pra cá Agora eu tô meio confuso aqui, né? Mas vambora Vamos dar um créditozinho pro naveba Que a gente gosta de entrar em contradição com ele Vamos lá, Richmond Direção Richmond Olha, Richmond é aqui, né? O importante é evitar as filas Richmond Southwest M3 Tamo na direção justa Vamos lá, chega o chicote Curtiu, galera? Se inscreva, como sempre Pô, tem uma galera aí que assiste os vídeos E não é inscrito no canal, não, hein? Larga de malandragem aí, porra Se tá seguindo o canal, se inscreve aí, hein? Tem muita gente mesmo, hein? Já tá pago já o vídeo, hein? Pode ficar tranquilo Vou lá, faixa pra lá Esses busão aí, daqui a pouquinho Eles param nas paradas aí E a gente fica agarrado atrás deles, né? Sai com uma calçada ali ainda, lá É foda Beijo na bunda, galera Até a próxima E fumo, ó E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto